Então vamos lá, temos aí o nosso mainActivity, aqui dentro da nossa pasta manifesto nós vamos ter o manifesto e aqui dentro nós vamos ter o nosso layout, abram aí o seu layout, vamos aqui trabalhar com um layout do tipo linear, só verificar aqui a inicialização primeiro desse componente, ok, beleza, vou alterar tanta coisa não porque isso aí eu mostrei nos outros cursos, vamos focar aqui primeiro na estrutura e depois na aplicação do MySQL, então vai ser um layout do tipo linear, vou trabalhar aqui com algumas configurações, nós temos aqui o Wait, pode ser o Math Parent também como o Edit, que eu posso deixar também esses Paddings aí para ele, tranquilo, a orientação do meu layout eu vou definir aqui com o Orientation, Orientation, beleza, pode ser uma orientação do tipo vertical, aqui eu tenho já por padrão TextView que vem escrito lá o Hello World e eu poderia estar passando aqui algumas propriedades para esse TextView, então vou deixar ele wrapContent, aqui no parâmetro de texto dele eu vou colocar aqui formulário de login, beleza, e vou aqui trabalhar um pouco mais com a sua aparência, então vamos lá, Android TextAparência, aqui eu posso utilizar um parâmetro aí, que vai ser o nosso TextAparênciaLag, não sei se ele vai aparecer aqui, vou colocar aqui a interrogação para ele, e utilizar o Android dois pontos, aqui ó, TextAparênciaLag, beleza, já já vocês vão entender aí como que ele vai apresentar, nós vamos verificar ali, vou colocar um TextStyle para ele, no estilo aí de texto neblito, TextAparênciaLag, ok, eu vou utilizar também o alinhamento centro-horizontal, então vou colocar um LayoutGrab, TextAparênciaLag, centro-horizontal, perfeito, se você quiser trabalhar também as margens, você vai ter as opções aí, assim como nós temos o Padding ali em cima, nós temos também as margens, então vou colocar aqui o MarginTop, e vou utilizar aqui o 10dp, que é utilizando densidade aí, por pixel, vamos aqui verificar, ó, veja como que ele ficou centralizado, né, tá em negrito realmente, um formulário de login, poderia aplicar uma outra cor de texto também aí pra ele, outra cor de fonte, mas já ficou aí, né, bem distribuído, já dá pra trabalhar legal com ele. Aqui abaixo dele, nós podemos colocar, então, dois campos pra entrada de texto, né, que são aí os EditText, EditText, beleza, aqui eu vou deixar ele com o WrapContent, na largura e na altura, com o WrapContent, e aqui também na minha, se bem que na altura não teria nem, pode ser o WrapContent também, na verdade a largura é que eu vou definir um tamanho fixo, vamos colocar pra ele 250dp, pra ele não ficar, né, de fora a fora ali, por enquanto nós vamos deixar dessa forma, depois se precisar eu faço aí algumas alterações, aqui eu vou colocar também pra ele um Wrap, aonde vai ficar escrito, então, antes ali, né, vou colocar aqui, usuário somente, beleza, já dá pra entender, eu acho que ali ele vai digitar o usuário, e aqui vou colocar um ID pra ele também, nós vamos precisar dar essa referência, né, que vai ser, pode ser username, o nome do usuário que você quiser, aí, vou deixar aqui username como a referência desse campo. Aqui no LayoutGravity, pra definir o peso dele, eu vou colocar aqui o peso do tipo Center Horizontal, beleza, ele vai ficar sempre ali no meio, então, independente da largura do dispositivo, e eu vou colocar também uma margem pra ele do topo de 70dp, pra ele não ficar tão acima como ficou o texto ali, então ele vai ficar jogado um pouquinho mais pra baixo, poderia copiar o meu Edit, é óbvio aqui, colar ele e modificar algumas informações, né, o nome aqui, obviamente, não vai poder ser o mesmo, então, o ID desse segundo aqui vai ser UserPass, ou outro nome qualquer que você queira, né, o Height dele vai ser 100, beleza, ou Password, o tamanho ali é 250 mesmo, a altura pode ser de acordo com o conteúdo, o alinhamento dele também pode ser centro horizontal, a margem aqui, talvez não precise ficar tão, 70 é muito, vamos colocar aqui o 20 do anterior, 70 ele ficará do objeto anterior, então, primeiro vai vir o texto, aí vai dar 70 pixels de densidade aqui, de espaço, vai vir esse primeiro texto, e depois do segundo texto, mais 20 pixels pra inserir esse terceiro, então, tranquilo, aqui eu posso até colocar pra ele, né, um InputType, porque ele é do tipo Password, então ele vai ficar aqui com TextPassword, pra ele não ficar mostrando ali a senha, vamos verificar aqui no Design, ó, renderizou, tem o campo de usuário, o campo de senha, não ficou de fora a fora, óbvio que eu defini o 250 pra eles, mas ficou então bem trabalhado aí, aqui deu uma distância de 70 e aqui de um pro outro somente 20, e aí aqui, né, que foi o ponto de enviar, né, que foi o ponto de enviar, né, que foi o ponto de enviar a senha, que foi o ponto de enviar, né, 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 que foi, né, que foi o ponto de enviar, né, Obrigado.